E aí, galera, eu sou o Lucas e hoje a Granny vai virar a Vandinha, gente, é isso aí. Vocês sabem aquela Vandinha lá da série, galera? Galera, já vai deixando o like se vocês querem ver mais mods aqui no canal, tá? E no próximo vídeo eu tô pensando em fazer um desafio, gente, alguma coisa assim do tipo, sabe, galera, em Granny? Tá, bora lá. Olha, o livro já tá aqui, que bom! Gente, o livro tá aqui de cara, olha. Eu não sabia que começava com livro, gente. Tá, ó, esse é o cara do mod aí, galera. Olha, a Granny vai abrir a porta, gente. Ué, não abriu? Abriu, ó. Galera, vocês viram a Granny de preto? Gente, a Granny tá aqui em Vandinha, cara, que da hora, né? Galera, a Granny, ela também é super fã da Vandinha, sabe? Ela se vestiu de Vandinha. Tá, galera, beleza. Fiz aqui, faz o barulho pra cá. E aí a gente vem aqui no cantinho, assim, e desce, né? Olha, galera, olha a Vandinha aqui, mano. A Granny, ela é super fã da Vandinha, né, gente? Porque até foto da Vandinha ela tem na casa dela. Meu Deus do céu. Ela tem até foto da Vandinha, gente. Tá, bora lá, ó. Vamos pegar aqui o controle. E vamos tentar, né? Tacar spray na cara da Granny Vandinha. Tá, ó. Faz o barulho aqui. Eu só espero que a chave não caia, né? Olha, galera, olha a Granny Vandinha. Ela tá com a pele branquinha, né, gente? Não tá mais com a pele podre. Tá, galera. Vamos lá. Eu vou pegar o spray, ó. Peguei. Eu vou tacar o spray na cara da Granny Vandinha. Ó, vamos ver, galera. Vamos ver como que tá a Granny Vandinha. Gente, olha só como que tá a Granny Vandinha, galera. Ela tá com as tranças, gente. Será que ela tá com as tranças? Eu não sei se tá com as tranças. Tá. Faz mais barulho aqui pra gente... Ó, gente, eu vou mostrar de novo pra vocês, ó. Galera, olha como é que tá parecido com uma Vandinha, galera. Tá toda de preto, né? Meu Deus do céu. Tá, gente, vamos lá. Eu vou jogar isso aqui aqui. Meu Deus do céu. Galera, agora vamos buscar lá, então, né, a chave. Vamos lá, gente. Vamos lá, ó. Tá. Pegar aqui a chave, galera. E a gente desce lá pra baixo, né? Tá, fiz o barulho. Deixa ela ir lá. Vai, Granny. Ó. Pronto, galera, foi lá. Então, agora a gente desce, né? E tenta pegar lá o item que tá no esgoto, né, gente? Vamos lá, galera. Tá, pega que eu peguei. Vamos pular aqui. E, galera, vamos ver agora como que tá a Angeline, gente. Uma chave da arma. Tá, bora lá, galera, ó. Tô chegando. Vamos ver, ó. O número, beleza. O número 1. Ok, gente, eu adoro quando o número fica aqui no esgoto, galera. Eu acho muito bom. Tá, agora vamos vir aqui, ó. Gente, a Angelina também tá que nem a Vandinha. Cês viram? Tá, onde é que ela tá? Beleza, ela tá aqui atrás, hein? Ela tá aqui atrás. Vamos lá, galera. Vamos colocar aqui, ó. Botei. Agora a gente entra, né? Ai, meu Deus. Não entrei. Tá, galera. Vamos lá, então. Abaixar o volume só um pouquinho, gente. Porque essa parte aqui, ela é um pouco alta, né? Essa parte aqui da Granny. Ó, vamos lá, galera. Agora vamos pegar aqui, gente, ó. Deixar a volta. E vamos ver, galera, como que tá a Granny. Ah, não. A Angelina, né? Vandinha. Ó, aqui, ó. Beleza, vamos ver. Ela vai aparecer ali, galera. Ó. Aparece. Granny e Vandinha. Cadê tu, Granny e Vandinha? Cadê ela, gente? Ó, ó. Apareceu. Galera, olha só. A Angelina e Vandinha, gente. Tá com toda de preto, né? Ela tá toda preta, gente. Tá com a pele branquinha, né? E ainda por cima tá com os olhos azuis. Que da hora, gente. Nossa, não tô vendo nada. Tá muito escuro, galera. Tá, ela parou. Uff. Meu Deus. Galera, eu me engasguei, cara. Gente, eu me engasguei aqui com a saliva. Meu Deus do céu. Mano, que surto do caramba. Eu não vou nem falar o palavrão que eu ia falar, gente. Porque, meu Deus. Ela virou na hora que eu tava indo. Que susto, gente. Meu Deus do céu. Tá, bora lá de novo. Cara, eu me engasguei na hora que eu tava indo, gente. Engolindo a saliva. Que susto, velho. Mano, eu e lá ficado assusto aqui. Vocês não tem noção, né? É cada susto que eu levo, gente, ó. Fazer o barulho aqui. E agora a gente vai lá, né? Galera, temos que voltar lá de novo. Pra pegar a chave. Vem cá, Granny. Antes de voltar lá, galera. Eu tava pensando em eu pegar uma coisa. Pra eu fazer um barulho lá em cima. Né, ó. Vamos lá. Acho que eu vou pegar isso aqui, gente, ó. Pronto. Pega isso aqui, ó. Que aí eu vou fazer um barulho aqui, gente. Vou usar pra Granny. Ela abriu o sótão pra mim, né? Que eu preciso que ela abra o sótão. Ó, deixa ela vir. Vem cá, Granny. Fazer mais barulho aqui, ó. Pronto, velha. Vem cá. Ó, ela tá vindo, gente. Pronto. Passou. Então agora a gente vai lá. Colocar isso aqui pra ela abrir ali pra mim, né, galera? Espero que ela abra. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vocês curtiram esse emoji? Eu só não sei se ela tá com as trancinhas da Vandinha, né, galera? Que a Vandinha tem umas trancinhas no cabelo, né, galera? Tá, bora lá, ó. Fazer um barulho aqui. Fiz. Ah, aqui já tem um item pra fazer barulho, né? Eu não sabia. Eu pensei que não tinha item aqui em cima. Tá, deixa ela ir lá, galera, ó. Bora. Abre. Ela tá vindo, gente. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela vai abrir ali pra mim, ó. Deixa ela abrir, gente. Ó, abriu. Bora, 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 bora. Agora a gente desce, galera. Desce, desce, desce. E vai pegar a chave lá da aranha que eu deixei lá, né? Eu só espero que Angeline Vandinha não acabe comigo, né, galera? Olha que nome maluco. Angeline Vandinha, né? Tá, vamos lá, gente. Espero que dê tudo certo, né? Eu não sei onde é que tá a Angeline Vandinha. Cadê ela? Angeline Vandinha. Angeline Vandinha. Cadê tu? Galera, eu tô bem assim. Quando ela aparecer, eu corro. Ó. Tô bem escondidinha. Quando ela aparecer, galera, eu entro. Vamos lá, gente. Vamos lá. Apareça, Angeline. Angeline Vandinha. Cadê tu, querida? Gente, cadê ela? Cadê ela? Que não tá vindo. Ela não tá vindo, não, gente. Ela não tá vindo. Ó. Nem sinal dela. Cadê ela, galera? Eu tô com medo. Essa parte é muito tensa, gente. Eu não sei onde é que ela tá. Ó. Cadê a louca? Opa. Já tô me escondendo. Tá, galera. Olha só ela, gente. Acho que ela tá parecida com a Vandinha mesmo. Tá. Deixa ela ir embora. Vem embora. Lá, vando aqui. Coisa horrorosa. Tá, tá indo embora. Vamos, 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 vamos. Agora a gente corre, galera. Pega aqui, ó. Spider aqui. Tá, gente. Beleza. Eu quero ver pra onde é que ela vai, ó. Quem sabe ela passa aqui, né, ó. Passa aí. Passa aí, capirota. Onde é que ela tá, gente? Ela tá aqui. Ela tá aqui. Beleza. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, galera. Vamos passar pra cá. Ela tá ali, né. Então a gente vem aqui, ó. Pronto. Chama ela pra cá e corre. Deixa ela vir. Vem. Toma. E caiu, puxa. Vamos embora agora, galera. Né. Vai entrar aqui. Colocar essa chave lá. E pegar a carne, né. Ai, gente. Onde que tá a Green? A Green não tá aqui, não. Então vamos subir, galera. Eu só não sei. Cadê a Green? Ah, já sei o que é que eu vou fazer, gente. Já sei. Eu vou prender ela na sauna. Tá, eu vou prender na sauna. Porque aí a gente ganha um tempinho, né, galera. Pra fazer as coisas lá em cima. Ó, vamos lá. Ela tá vindo aqui, ó. Toda de preto. Gente, olha só os olhos da Green. Como tá diferente. Nossa. Mas tem um olho que tá um pouco mais pra cima, gente. Eu, hein. Vocês viram, galera. Tem um olho da Green Vandinha que tá um pouco mais pra cima. Tá meio doidona os olhos dela. Tá, bora lá, galera. Vamos subir. E vamos... Colocar essa chave ali logo, né. Fecha aqui. Fechei. E, gente. Esses moldes de Green, viu. Tá, bora lá, galera. Botei aqui. Botei isso aqui aqui. Agora a gente tem que vir aqui, galera. Pegar a carne, né. E coloca lá. Vamos, 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 vamos. Colocar a carninha, gente. Vai, 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 vai. Botei. Agora a gente pega isso aqui. Beleza. A gente peguei. Eu pensei que a Angelinha ia ser o pé da... O pezinho. Não, não é um pezinho, né, gente. É uma mãozinha. É a mãozinha, galera. Eu pensei que ia ser a mãozinha, gente. A mãozinha da Vandinha, sabe? Que é o pet dela. Tá. Beleza, galera. Tá, vamos jogar isso aqui. Ai, ela tá vindo. Ela tá vindo, gente. Ai, meu Deus do céu. Pega aqui. Vamos se esconder aqui, galera. Aqui, a Granny Vandinha tá vindo. Olha aí, ó. Ainda bem que aqui é seguro. Né, 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 né. Você não me pega, Granny Vandinha. Gente, que da hora, né. Eu quero ver se ela tem as trancinhas da Vandinha, né. Eu não sei. Ó, ela tem aquelas bolinhas, né. É bem parecido com o vestido da Vandinha mesmo, né, gente. E as unhas. Olha as unhas pretas, galera. Vocês viram? Ela tá com unhas pretas. Que nem a Vandinha. Tá. Ó, galera. A gente tá aqui escondido. Porque caso ela volte, a gente tá escondido, né. Tá. Ela foi embora, gente. Beleza. Então, vamos lá, ó. Vamos, vamos. Corre. Agora, a gente desce, né. E coloca isso lá no cofre. Tá. Vamos lá aqui, ó. Pulei. Tá, gente. Agora, vamos começar a colocar as coisas, né. A gente já tá... Já tem tudo já, né. Tá, galera. Bota aqui isso aqui. Ela tá vindo, hein. Ela tá vindo, galera. Tá vindo. Nossa Senhora, gente. Nossa Senhora. Tá. Pega aqui, ó. Rápido. Corre. 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 Vai. Rápido. Corre, 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 corre. Galera, pega isso aqui. Pega isso aqui. Corre. Pronto, gente. Conseguimos, né. Pegamos tudo. Agora, a gente vai ter, né, galera. Que jogar esse alicate aqui. Né, galera. Beleza. Vamos pular aqui. Eu consigo pegar o alicate? Ih, gente. Eu consigo pegar? Consigo. Tá. Vamos lá, gente. Eu vou jogar essa chave aqui em cima. Porque senão ela buga e some, né. Que essa versão aqui é antiga, gente. Na nova versão, não, tá. Essa versão aqui, ela é um pouco mais antiga. Tá. Bora lá, galera. Na nova versão 1.8.1, gente. As coisas, elas não somem, tá. No esgoto. Tá, gente. Beleza. Coloquei ali. Agora, gente. Pega essa chavota aqui. Galera, pega a chavota, Lucas. Peguei, gente. Temos agora que dá um jeito de sair daqui, né. Será que eu não sei. Cadê? Cadê a louca, gente? Cadê a louca? Eu tô aqui, ó. Quando ela aparecer, a gente vai. Vem, Angeline. Angeline Vandinha. Tá, galera. Cadê ela? Vem. Eu tô preparado já aqui pra esconder. Opa. Que susto, cara. Eu sempre levo susto. Tá, gente. Ó. Tá aqui. Vem, galera. Mano, elas ficaram muito da hora. Não ficaram? Eu acho que elas ficaram muito legais, gente. A roupinha delas, né. Tá, gente. Vamos. Agora a gente coloca essa chave. E aí eu vou buscar o alicate por último, né, galera. Vamos lá. Depois tem que ir lá buscar o alicate. Pronto. Botei, gente. Vamos se esconder aqui atrás agora, como eu sempre faço, né. Ó. Eu sempre me escondo aqui, né, galera, pra ela vir. Vamos ver pra onde é que ela vai. Vem cá. Ó. Ela tenta, gente. Ela vai passar isso. Beleza. O bom é que ela passa. A gente consegue, galera. Pegar o alicate. E fugir da Angelina e Vandinha. Ó, galera. Peguei aqui. Então, gente. Coloquem mais mods aí pra eu estar jogando com vocês. E deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E comenta aí, galera. Deixa eu ver. Mod, né. Já que eu tô trazendo aqui mods legais pra vocês, né. Comenta mod. E tchau. Olha aí, gente. A Granny e Vandinha. Galera, ficou muito legal. O cabelo dela ficou preto também, né. Ela ficou toda preta, né, gente. Quem é a Vandinha? E a Angelina também. Olha como ficou da hora.